Tô a soltar a coleira nas cadelas, quem tá na pista é o pitbull, DJ Pabangelo De conjunto, inimigo, no pro 1, aí eu fico bonito, se eu passo no 2, ela fica sorrindo Pozona, se eles existem o kit de bandido, vai, moçando a buceta na piroca dos meninos Vai, moçando, 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 moçando Pozona, moçando, 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 moçando Pozona, moçando, 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 moçando Mas ela vem rebolando, toda foguenta pra dar novinha, venga, perna, perna, cujo ponte quer trançar De conjunto, inimigo, no pro 1, aí eu fico bonito, se eu passo no 2, ela fica sorrindo Pozona, se eles existem o kit de bandido, vai, moçando a buceta na piroca dos meninos Pois ela vem rebolando, toda foguenta pra dar novinha, venga, perna, perna, cujo ponte quer trançar Cala caindo pra série, cala, série, cala